Bem amigos, como vocês estão? Aqui quem tá falando é o Mitsu, e bem, no vídeo de hoje eu tô aqui de volta no Anime Star Simulator, aquele joguinho do Roblox novo que lançou esses dias, tá? E bem, como vocês podem ver, eu dei uma boa avançada no jogo, né? Desde o meu último vídeo, eu já tô com 500 bilhões de T aqui só na mão, né? E tô no rank Apprentice 2 aqui, que é um rank aí que eu considero bem avançado já, né? Tô indo aí rumo ao Apprentice 3, só que preciso de 5 trilhões de T aí pra chegar nesse rank, então vai demorar um pouquinho aí eu acho, né? Bem, mas o entanto do vídeo de hoje é outro, tá? Eu vim aqui só pra mostrar pra vocês que eu me dediquei a uma missão aí no dia do lançamento do jogo, que foi no caso ontem, né? E bem, passei aqui um tempinho roletando em todos os mundos aqui do jogo, tá? No total são 6, e peguei aí todos os personagens míticos disponíveis no jogo atualmente, tá? Enfim, eu pretendo trazer mais pra frente também um vídeo mostrando todos, onde ficam todos os secretos e como pegar todos, também mostrando todos, né? Mas no vídeo de hoje são os míticos, tá? Consegui pegar todos aí, peguei todos no Piri, tá? Não peguei nenhum antes, pelo menos até agora, né? Todos que eu peguei foram no Piri, tá? Que é aquele Piri de 500, tá? Então, é... Demorou pra pegar todos, mas eu vou aqui comparar, fazer uma comparaçãozinha deles com vocês Mostrar como é que é o design, mostrar tudo aí deles pra vocês Então, é... Vamos começar logo, né? Mas antes, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho Entra no grupo do Discord, que o link vai tá na descrição e nos comentários fixados E também, é... Entra no grupo do Discord aí do canal, que o link vai tá na descrição também Bem, depois de ter falado isso tudo, vambora pro vídeo, tá? Bem, vamos nessa Bem, amigos, o primeiro mítico que eu tenho pra mostrar pra vocês é aqui do mundo de Naruto, tá? Que é o primeiro mundo aqui disponível no jogo, tá? Bem, eu já tô com ele aqui, ó, pra mostrar pra vocês É o Madara aqui, de Inchikuriki das 10 Cautas, né? Vocês podem ver aqui, deixando aqui mítico É, e a gente vai vir aqui no Summon também, né? E vou mostrar aqui pra vocês que ele é o personagem de 0,1% de chance aí, né? Bem, como vocês podem ver... Eu gostei bastante do design dele, tá? Eu acho que ele ficou muito bonito Inclusive, eu gostei do design de todos os personagens desse jogo, tá? Eu achei muito maneiro Enfim, os status dele... Bem, ele tem aqui, como vocês podem ver, 28xDT e x1Gema, tá? Então, é... Ele é um personagem aí que se você tá no primeiro mundo, ele é muito bom, né? Mas nos mundos mais pra frente, até os lendários começam a ser melhor que eles Até porque esse aqui é o mundo 1, né, gente? Então, é ser o esperado mesmo, né? O jogo já lançou com 6 mundos, que é bastante mundo pra um lançamento, né? Então, é... O esperado mesmo é que o último mundo já fique muito mais forte do que esse primeiro aqui, tá? Bem, passando pro segundo... Agora que eu já mostrei esse Madara pra vocês, vamos mostrar pro segundo agora, né? São 6 no total, bora pro segundo, então, vambora Meus amigos, já estamos aqui no segundo mundo Pra mostrar pra vocês aqui o segundo místico aqui do jogo, né? Que, inclusive, foi o primeiro místico que eu peguei de verdade, né? Como vocês já puderam ver no último vídeo que eu postei aí Que foi apresentando o jogo e falando do lançamento dele Ele, esse Luffy Gear 5 aqui, já estava equipado, né? Eu já tinha pego ele E, bem, disparado, esse é o personagem mais bonito, com certeza, do jogo, né? Que eu, pelo menos, na minha sincera opinião Foi o personagem que eu mais gostei Até porque o design do Luffy Gear 5 em si já é muito legal, né? Como vocês podem ver, eu gosto um pouquinho de One Piece, né? Vocês podem ver pela minha skin Então, é... Pra mim, esse aqui tinha que ser o último mundo Ele tinha que ser o mais forte pra eu encher meu inventário dele E fazer time só com ele Mas, infelizmente, ele não é Mas peguei aqui só pra registrar e botar no meu index também, né? Que eu peguei todos os místicos aí do jogo, né? O Luffy Gear 5 aí, muito bonito o design dele, né? E, aqui, os status dele, como vocês podem ver Vezes 36 vezes de Chi, aí, né? Já é bem melhor do que o Madara, né? Que era vezes 28 Agora tá vezes 36 e vezes 1 de gema ainda, né? Enfim, esse aqui é o segundo mítico aqui do Animistar, tá? Vamos olhar pro terceiro, então Meio amigo, já estamos aqui no terceiro mundo do Animistar, tá? E estamos aqui com o nosso míticozinho já aqui do nosso lado, né? Que é o famoso Yamis Kehirou aí, né? De Black Clover, né? O famoso líder dos touros negros aí Que também tá muito maneiro o design dele Apesar da aparência dele já ser meio que De um NPC normal, né? A roupa dele ficou muito maneira Esse topetinho dele padrão, né? Quem viu o anime sabe Ficou muito maneiro, tá? O Yamis aí é o dos meus personagens preferidos Se não for o meu personagem preferido de Black Clover, tá? Enfim, muito maneiro o design dele Vamos ver os status, dá uma olhada Vezes 44 de Chi E vezes 1 aí de gema, né? Então, tá melhorando cada vez mais Tá ficando cada vez melhor, tá? Eu vi, mais ou menos, que tem uma lógica Entre a evolução dos míticos, tá? Eles, mais ou menos, aumentam Oito vezes entre cada um deles, tá? Não é sempre, mas na maioria das vezes É mais oito vezes Que cada um deles aumenta, tá? O que é uma evolução muito boa, tá? Inclusive Bem, já mostramos aqui O míticozinho de Black Clover Já viram como ele é muito legal, né? Então, bora agora pro quarto mundo Tá? Antepenúltimo mundo aí do jogo Mostrar pra vocês aí O quarto mítico Que nós temos aí Ok, amigos? Já tamo aqui No quarto mundo do Animistar, ok? No mundozinho de Dragon Ball, né? Claro, tinha que ter um mundozinho de Dragon Ball E, bem Tamo aqui com o nosso mítico aqui do nosso lado Que é o Jiren, né? Famoso aí Forte demais Aí do Torneio do Poder, né? Jiren estraçalhou todo mundo lá no Torneio do Poder Mas, enfim Tamo aí, design básico, né? Ele é praticamente todo cinza Só a roupa dele que muda Mas ficou muito zica também Ficou muito maneiro Esse design dele Padrão, né? Padrão design de Animistar Todos até agora estão muito bons, né? Bem Status dele aqui padrão Vezes 50, né? Aqui, no caso, aumentou mais 6 vezes Do último, que era o Yami, né? Aumentou aí 6 vezes a mais de status, né? Não foi 8 vezes, como eu disse Mas, aquilo lá era um padrão, né, gente? Agora, não é sempre, como eu disse, né? Mostramos aqui o Jiren Agora, bora pro quinto e penúltimo mundo Aqui do Animistar, ok? Então, vambora Bem, amigos Já tamo aqui no quinto e penúltimo mundo Do Animistar, tá? E já tamo aqui No nosso mundinho de One Punch Man Com o lendário Saitama Aqui do meu lado, né? O lendário carequinha, né? Só fazendo a posezinha de herói Por hobby, né? Aqui do meu lado O personagem Um dos personagens mais engraçados dos animes aí Com um dos animes mais engraçados também Da época, né? Enfim Muito roubado, né? Saitama aí, personagem mais roubado de todos os tempos Design dele ficou muito maneiro Full careca, né? Padrão Igual no anime Roupa dele ficou muito boa Ficou muito igual no anime Essa capinha ficou muito boa mesmo E status dele Vezes 58 Aumentou aí Mais 8 vezes, né? Padrão aí Do que eu tinha dito antes 58 vezes de ti E uma vez de gema, tá? Aí já temos um Mítico que já tá Quase chegando em 60 vezes aqui de ti, né? Agora Vamos pro último mundo Aqui do anime star Mostrar pra vocês O mítico atualmente Mais forte do jogo, tá? Então Vamos nessa Agora E bem, amigos Voltamos aqui Já estamos no último mundo Aqui no sexto mundo Do anime star simulator Ok? E bem Estamos aqui com o nosso Míticozinho do nosso lado Do mundo De Do anime do slime Né? Que eu esqueci o nome Enfim É o anime do slime Todo mundo sabe que tem o Rimuru e tal É Enfim Eu não vi muito esse anime Eu não faço a menor ideia de quem seria desse personagem Mas deve ser um personagem muito legal Pra história do anime, né? Já que ele é um personagem mítico, né? Enfim Eu achei o design bem legal também Parece ser uma mulher aí Com Uma roupa bem Normal Assim Sei lá Essa meiazinha dela Uma diferente da outra Eu achei bem legal E o cabelo dela Parece ter ficado bem legal Com esses dois tons aqui De rosa e vermelho Muito legal, tá? Bem Os status dela Agora O mítico mais forte do jogo Tem Vezes 64 de ti E vezes 1 De gema, né? Como sempre Vezes 1 de gema Mas enfim É um mítico bem forte aí Passou de vezes 60 já, né? Então Não sabemos o que vai nos aguardar Nos próximos mundos aí Espero que seja um anime legal Nas próximas atualizações E Vamos upar aí Vamos pegar bastante personagem Vamos ficar bem forte no jogo Pra que o jogo pegue Bastante pessoas jogando E que ele continue Recebendo as atualizações aí Bem boas, tá? Bem Agora eu vou voltar lá pro início Pra mostrar todos juntos aqui comigo, né? E aí A gente volta Então vambora Bem amigos Já estamos aqui no mundo inicial No primeiro mundo Com os 6 míticos aqui Um do lado do outro Como vocês podem ver, né? Vocês podem ver que Esse branco aqui do Madara Com o Luffy Ficou bastante Ficou bem combinando, né? Ficou muito bom Mas enfim Todos aqui são bem legais, tá? Os míticos aí Esse mítico aqui Rainbow também ficou muito maneiro, tá? Enfim Esses aí são os míticos do jogo Que nós temos até agora, tá? Cada um aqui Na ordem, né? Eu acho que isso aqui tá até na ordem Exatamente Do mais fraco Aqui o da direita Até o mais forte da esquerda Tá? É isso pro vídeo de hoje Eu só quis mostrar aqui Todos os míticos Do novo jogo do Anime Star Simulator Aí pra vocês, tá? De mostrar aí a força deles E o design deles também Aí, né? Bem Foi isso pro vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixam um like Se inscrevam Entrem no Discord E entrem no grupo de Roblox Aí também Pra ajudar aí o canal, tá? Bem Foi isso Nos vemos em um outro dia Nos vemos em um próximo vídeo E Falou